Oi gente, quer saber o que tem dentro dessa caixa? Chegou do Mercado Livre pra mim hoje, vou mostrar pra vocês, hein? Uma coisa que eu tava querendo muito e eu quero muito compartilhar com vocês, mas fica até o final do vídeo, hein? Combinado? Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, eu fico morrendo de saudade quando demora a gravar vídeo e eu não tenho conseguido gravar vídeo com frequência, né? Eu tenho gravado só no domingo, que é onde eu tiro uma folguinha, gente, da minha correria, porque tá muito corrido pra mim, gente, muito trabalho, graças a Deus. Mas hoje é domingo, finalzinho de domingo, tô aqui com essa cara de cansada, né? Mas eu não podia vir aqui, deixar de vir aqui, né? Pra dar um oi pra vocês, desejar uma ótima semana pra vocês. E dizer que eu tô muito feliz, porque depois de muitos anos, né? De mais de cinco anos que eu tava afastada da confeitaria, eu retomei, né? Minhas atividades na confeitaria. Até então eu tava trabalhando só com salgados e com bolo, né? Bolo da vovó, né? Bolo pra café. E já tava tendo muito sucesso já, graças a Deus, com salgados. E quando eu comecei com o bolo, também. Depois, resolvi passar a trabalhar com docinho. E aí a demanda foi aumentando e aumentando. E por fim, meus clientes sempre me falavam, Cris, por que que você não volta a trabalhar também com bolo de festa? Seu bolo é muito gostoso, né? E a gente também queria estar comprando tudo com você. Um kit, um salgado, docinho e bolo, né? E foi onde eu tomei coragem de começar, gente. Só que assim, de quando eu trabalhava lá atrás, com bolo, pra hoje, os tempos de hoje, mudou muito as coisas, sabe? Naquela época, eu não tinha essas espátulas com textura, igual tem hoje em dia, né? E tá muito bacana, né? Novas técnicas. Na época que eu trabalhei com bolo, era muito assim, só na espátula, aquela espátula de alisar, e com bico, né? Bico, gente, não repara não, tá? A minha bagunça. Eu trabalhei até agora, ainda não arrumei nem a minha cozinha, gente. Mas é assim mesmo, né? Vida de quem trabalha em casa, de confeiteira, né? De mulher guerreira que arregaça as mangas, aí vai a luta e é assim mesmo. Fica uma baguncinha aqui, outra ali. Depois a gente dá um jeito em tudo, né? Mas assim, não reparando essa parte das minhas baguncinhas, tá, gente? O que eu queria dizer pra vocês é o seguinte. Mudou muito as coisas da época que eu trabalhei com bolo, né? Mais de cinco anos atrás, pra os tempos atuais, né? E aí, o que acontece? Eu voltei a trabalhar com bolo, só que eu tô sentindo uma certa dificuldade, né? Porque as pessoas estão querendo bolos atuais, né? Novas técnicas, né? Com esses brilhos, tudo isso, né? E aí eu tô fazendo o possível pra conseguir atender o cliente, né? A expectativa do cliente nessa parte também de aparência do bolo. Porque eu sei que o meu bolo, ele de sabor, né? É maravilhoso. Mas eu confesso que ainda falta muito ainda pra eu ficar afiada mesmo ali na parte de confeitar. Então, o que acontece? Hoje, hoje eu não vou gravar, não vai ter receita, tá? Não é vídeo de receita. Hoje eu vim aqui bater um papo com vocês e dizer pra vocês que se vocês também estiverem com vontade de começar nesse mundo da confeitaria e estão com dúvidas estão com medo, né? Com receio de como começar eu convido vocês a estarem comigo então, o que eu quero dizer é isso eu vou estar fazendo alguma modificação aí no canal que eu vou passar a mostrar eu confeitando os bolos tá bom? E eu convido vocês a estarem junto comigo tá? Na medida que eu puder eu também vou passando receitas tá bom? E aí a gente vai juntos aprendendo, tá? Eu não sou expert em confeitaria no sentido assim de tá deixando aquele bolo perfeito lisinho a gente vai aprender juntos mas eu convido vocês porque se a gente se unir né? O que eu souber e que eu puder passar pra vocês eu quero estar passando com todo carinho com todo amor tá bom? E também aceito dicas sugestões críticas construtivas lógico, né? E assim a gente vai crescendo e vai levando a nossa vida adiante né? Com fé em Deus e vamos prosperar vamos prosperar vamos prosperar juntas né? Todos juntos e é isso gente eu gostaria muito que quem tá chegando aqui pela primeira vez que se inscreva no canal tá bom? Que deixa o seu seu joinha aí que ajuda muito incentiva muito a gente tá bom? Que grava vídeo e quem ficou também até o finalzinho aqui do vídeo agora eu quero mostrar uma surpresa uma coisa que eu comprei que eu tava muito ansiosa há muito tempo que eu tava querendo comprar e que pra quem vai confeitar bolo ajuda muito né? É algo assim essencial pra quem quer trabalhar na confeitaria então vamos ver vou abrir pra vocês ver junto comigo ó comprei um mercado livre e aí eu vou mostrar pra vocês agora tá bom? Então vamos lá vamos ver gente olha que linda olha que linda gente o mar de fazer já boa né? tô muito feliz fazia muito tempo que eu queria comprar uma dessa e graças a Deus né? tô tendo mais essa conquista olha que maravilha gente roda bem a minha dúvida era essa se ia girar bem mas gira graças a Deus deixa eu tirar esse plástico aqui nossa linda 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 amei do jeitinho que eu sonhava gente bailarina resistente giratória de 40 cm tá? olha gente como é bom a gente poder realizar os sonhos da gente né? então se vocês também têm desejo de começar na confeitaria se vocês têm dúvidas assim como eu também tenho e eu tô buscando né? pra poder dar o meu melhor pros meus clientes e também poder passar pra vocês o que eu sei tá bom? essa é a minha minha sugestão vocês continuarem comigo e a gente se ajudando tá bom? vamos fazer uma corrente do bem aí se junta aí essa nossa turminha aí que vai se tornar uma grande família com fé em Deus tá bom gente? então é isso gente o vídeo de hoje foi realmente muito rápido muito breve eu só queria passar pra deixar um beijo um abraço pra vocês pedir pra vocês não esquecer de deixar o joinha aí de vocês pra mim tá bom? e fica comigo fica comigo que vai vir muita coisa boa pela frente tá bom gente? um grande beijo um abraço muito sucesso pra vocês tá bom? fiquem com Deus tchau tchau tchau